Oi gente, tudo bem? Hoje mais um bate-papo no Direito com Elas, sobre Direito Família. Vamos falar sobre poder familiar, mais especificamente sobre extinção do poder familiar e a extensão do artigo 1638, inciso 3 do Código Civil. Porque numa primeira leitura pode-se imaginar que aqueles motivos colocados no Código são taxativos ou devem ser interpretados restritivamente, mas isso não é verdade. A interpretação deve ser feita de forma ampla, sempre buscando o melhor interesse do menor. Então, como é que a gente deve interpretar? Vamos ver? Os artigos que falam sobre poder familiar no Código deixam claro que existem direitos e deveres sobre a criança, sobre os menores, sobre o menor, e efetivamente esses poderes, eles se implicam em deveres. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho o direito de exigir obediência, exigir respeito, eu também tenho o dever de respeitá-los, de cuidar deles, providenciar que não lhes falte alimento, educação, etc. e tal. Agora, como é que esse poder familiar se extingue? Bom, pelas causas mais óbvias e naturais, a morte da criança, a morte dos pais, seriam extinções naturais do poder familiar. Entretanto, a lei prevê, no 1638, a possibilidade de perda do poder familiar por situações mais graves, castigarem moderadamente o filho, repetidas vezes, atentar contra a vida do filho. E aí a pergunta é, e na situação em que a lei fala sobre moral e bons costumes, também se aplicaria diretamente a destituição do poder familiar? Não. Preciso sempre observar, gente, antes de falar sobre passado e futuro, presente dos pais, imaginar o que seria melhor para o menor. Imaginando uma mãe que tenha sido prostituta no passado, casa-se e vem a ter um filho, e num divórcio o pai alega que no passado ela foi prostituta e, portanto, não deveria ter nem o poder familiar nem a guarda. Isso não pode prevalecer sobre o melhor interesse do menor. Uma pessoa que tenha sido garota de programa, ou prostituta, ou qualquer outra situação, isso por si só não pode ser motivo de destituição do poder familiar. E o que motivou esse vídeo hoje foi especificamente uma questão que eu li ontem, a respeito da menininha Emanuele, que teria sido morta em Itapetininga pelos pais. Eu não vou afirmar que foram os pais que mataram, porque eles ainda não foram condenados e nem julgados. Mas colocando em hipótese que realmente a suspeita se concretize, e é o que tudo indica pela fala de algumas testemunhas, pessoas que tratavam com as crianças e com a menor, parece que foram realmente os pais por espancamento. Então, você imagina uma criança morta por espancamento pelos pais. Claro que com relação à criança que faleceu, que lamentava, uma criança de 5 anos espancada pelos pais, mas imaginem os irmãos dessa criança que conviviam na mesma casa. Se esses maus tratos e esse espancamento com relação a essa criança especificamente eram constantes, os irmãos presenciavam isso, presenciavam a irmã sendo espancada, o irmãozinho menor presenciava isso. Imagino que isso gera na cabeça das crianças o medo dos pais, o medo de acontecer com eles, o medo da violência. Então, nesse caso especificamente, os maus tratos ao menor que vieram a causar o falecimento, a morte da criança, tem que implicar efetivamente na destituição do poder dos pais com relação aos outros dois filhos. No momento, os filhos ficam cuidados por parentes, mas depois, se efetivamente eles forem julgados e condenados, a condenação criminal, num primeiro momento, não gera a destituição do poder familiar e sim a suspensão, dependendo do tamanho da pena. Então, nesse caso, gente, havendo a condenação, se for uma condenação exemplar, sim, pode implicar na destituição e essas crianças ficariam destituídas do poder familiar do pai e da mãe, podendo ser colocadas, inclusive, em adoção, caso nenhum parente se ofereça para ficar com a guarda dessas crianças. Então, o que é preciso saber? Não importa necessariamente o ato praticado, única e exclusivamente, sim, os efeitos desse ato com relação ao próprio menor vítima disso e aos irmãos que efetivamente podem presenciar tais atos. Então, o artigo 1638 deve ser interpretado de forma ampla, sempre lembrando que o princípio básico da interpretação deve ser o melhor interesse do menor. Isso deve estar acima de outras posições que as pessoas venham a ter ou de outras posições que o próprio juiz venha a ter. Isso é muito importante, então, que se veja se é melhor para o menor que essa decisão seja tomada. Só para finalizar, gente, eu li uma jurisprudência em que um pai que teria matado a mãe dos filhos, a própria esposa, deixou três filhos, foi condenado a uma determinada pena. E os avós que estavam cuidando das crianças pleiteavam a destituição do poder familiar desse pai e eles estavam cuidando das crianças enquanto isso, o pai seria posto em liberdade em algum tempo e eles queriam que esse poder familiar fosse destituído. Em segunda instância, o tribunal não confirmou a decisão de primeira instância, dizendo que os filhos já haviam sido privados do amor da mãe. Não seria adequado agora para os menores serem privados também do convívio e do amor paterno. E o tribunal não determinou a destituição do poder familiar, mesmo ele tendo matado a mãe das crianças. Então, ele permaneceu com o poder familiar, com o poder familiar suspenso, até que ele saia da prisão e demonstre condições de ficar com os filhos, o poder familiar permanecia, embora suspenso. Então, há que se ver aí caso a caso. Direito de família, eu sempre falo, costumo dizer em sala de aula para os meus alunos, que o direito de família é dinâmico, ele não pode ser olhado, encarado como direito privado. Ele deve ser visto de uma forma muito diferente, de uma forma especial. Cada caso é um caso diferente e as situações devem ser analisadas realmente com as suas peculiaridades para que não se cometam injustiças e para que a gente não passe por cima do princípio mais importante quando se fala em menores, que é o melhor interesse do menor. Certo, gente? Se vocês gostaram, deixe sua curtida, não deixe de divulgar o nosso canal para os seus colegas, para os seus amigos e a gente aqui sempre trazendo informações para vocês nos mais diversos assuntos, não apenas direito de família, mas também civil em geral, trabalho, até mesmo língua portuguesa, o português com a nossa querida professora Renata, direito consumidor, processo civil. Então acompanhe a gente que vocês vão encontrar coisa boa por aí. Legal, gente? Está combinado o nosso próximo encontro para a próxima semana? Espero vocês lá. Um beijo. Até lá.